11 horas e 45 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Neste bloco, o programa da comunidade volta falando sobre o problema da invasão de terra aqui na capital amazonense. É um problema generalizado que tem se agravado todos os dias com novas áreas ocupadas de maneira irregular. Isso traz um trauma enorme para as famílias e todas as vezes que nós exibimos aqui o processo duro e difícil que é cercado pela reintegração de posse, infelizmente a gente se depara com cenas que nos marcam. São mulheres e crianças expostas a uma situação degradante, de ver a esperança cair por terra, destruída por máquinas. Isso é produto de um comércio violento e eu diria que vem ganhando milhões aqui na capital amazonense com a especulação imobiliária ilegal que popularmente a gente chama de crime de grilagem. Tem gente grande envolvida nisso, gente grande que ganha dinheiro, que ganha prestígio e que não mora em área de invasão e que se dá bem às custas do choro, da lágrima e do prejuízo de gente pobre e que infelizmente não tem onde morar. Ontem o programa Agora começou a mostrar aqui a situação dessas famílias, que na zona leste da capital ocuparam uma área, uma área verde que hoje já não está na mesma situação e que foi degradada e que ficou mais degradada ainda depois da saída dessas famílias, do choro e do prejuízo de pais e mães que infelizmente não tem para onde ir. A reportagem que você vai ver agora resume como foi mais uma reintegração de posse e o trauma de muita gente que mais uma vez caiu no conto da casa própria, no conto da vida melhor. E esse conto, infelizmente, é uma peça pregada por oportunistas que ganham muito dinheiro com esse comércio ilegal aqui em Manaus. 11h47, reportagem na tela. Rua da Paz, cenário de guerra. 250 policiais militares vieram cumprir a ordem judicial. Os invasores resistiram e enfrentaram a polícia. Nós temos que ter o tempo para tirar as coisas. Cuidado o tempo, meu amigo. Cuidado o tempo não. Não é justo não, olha só o que eles estão fazendo com a gente aqui, ó. Aqui é a gente morando, a gente morando, não é pilantra não. É triste a gente estar, a gente não tem para onde ir, eles não têm dó da gente, né. Poxa, eles podiam comunicar de manhã, chegaram metendo bala de borragem na gente. Não teve conversa. Um a um, os barracos eram derrubados. Algumas pessoas tentavam retirar móveis e outros objetos enquanto havia tempo. Outros invasores desmanchavam a casa antes da máquina passar para evitar ficar sem nada. Os invasores tentam recuperar os seus pertences e salvar o que ainda é possível. Por isso, eles ficam nos barracos até o último momento. A área tem 160 mil metros quadrados e pertence à superintendência da Zona Franca de Manaus. No local deve ser construído um parque industrial. No início, que era para terem tomado providência, não tomaram nenhuma providência. E agora está aqui, a mata está toda destruída, o nosso projeto do Dimico está parado, que já era para as empresas já estarem aqui dentro. A reintegração começou às sete horas da manhã. Os invasores chegaram a bloquear as entradas e atearam fogo para impedir a entrada dos policiais, como mostram essas imagens. Fomos recebidos com pedradas, eles fizeram barricadas, né, utilizando pneu, tacaram fogo em pneu, obstruíram vias, né, causaram um grande transtorno no trânsito do local. Nós tivemos que usar da força. Apesar do confronto, ninguém ficou ferido. São essas cenas aqui que marcam bastante a rotina de quem, infelizmente, passa por uma situação difícil como essa. Já acompanhei inúmeras reintegrações de posse aqui na capital e todas elas são assim, traumatizantes, para as crianças que estão chorando, para os pais e mães de família que tinham a esperança de ter uma casa, de ter um terreno, enfim, de ter uma moradia. Eu gostaria de comentar em relação ao trabalho da polícia. Isso vai de encontro, principalmente, aquilo que pensam as pessoas que se revoltam com a polícia militar no momento em que o grupamento especializado está ali para cumprir o mandado judicial de reintegração de posse. O juiz diz o seguinte, que se cumpra o mandado, que a polícia militar tem que ir lá e cumprir, retirar as pessoas do local. No momento em que isso acontece, não adianta enfrentar, não adianta confrontar, não adianta gerar conflito. Tem que sair. Essa é a realidade. E se há alguma sombra de revolta, e agora eu falo exatamente para as famílias que viram, que observaram, assim como a gente observa agora, as casas ruírem e serem derrubadas pelas máquinas. Eu falo para você, que teve uma casa destruída nessa área de terra, ocupada de maneira irregular. Se há alguma sombra de revolta, acredite, essa revolta tem que ser expressa. Essa revolta tem que ser marcada para quem lhe enganou, para quem criou no seu coração a falsa esperança de que isso iria dar certo. Para quem simplesmente lhe deu um tombo, porque eu sei que você gastou dinheiro nessa invasão. Eu sei que você empregou dinheiro suado ali. Eu sei que você teve a esperança de sair do aluguel para ir para essa área de terra motivado por alguém. E esse alguém não foi um policial militar do grupamento especializado. É alguém que ganha muito dinheiro com o mercado clandestino de terra aqui na capital amazonense. E que com certeza, observe bem, com certeza não estava aqui na hora que a polícia chegou. É sempre assim. São os primeiros a correr. São os primeiros a sair. E colocar na linha de frente pessoas inocentes, mulheres e crianças. É a tremenda covardia que cerca esses grileiros que infelizmente ganham dinheiro fácil com a indústria da invasão na capital amazonense. Hoje tem muita gente chorando ainda, tem muita gente triste, tem muito pai de família que vai trabalhar dobrado para tentar reaver aquilo que perdeu nessa área de terra que foi desocupada. 11 horas e 52 minutos, nós vamos falar com a repórter Maritana Santos, que nos conta como está a área um dia depois do mandado de reintegração de posse ter sido cumprido pela polícia militar. Na tela do Agora, Maritana e os detalhes. Amaral, 24 horas depois da reintegração, ainda é possível ver alguns barracos, mas a maioria foi destruído. Tem algumas pessoas aqui no local tentando tirar o pouco que sobrou. Eles tentam retirar os seus pertences, tentam tirar telhas e pedaços de madeira para que o prejuízo seja menor. Algumas pessoas, Amaral, passaram a noite aqui, inclusive crianças, viu? E pegaram chuva. A reintegração ontem durou o dia todo e a noite. Segundo os invasores, a polícia saiu daqui por volta de meia noite. A área tem 160 mil metros quadrados e pertence à Suframa. Aqui vai ser construído um parque industrial. Maritana Santos, para o Agora. Obrigado, Maritana, pelas informações. Tem as imagens para você que nos acompanha. Eu estive nessa área um ano atrás. Sabe, em um momento em que tinha uma fumaceira pela cidade de Manaus e ninguém sabia o que era. O que está ocasionando essa fumaça estranha pela cidade. E aí eu estive lá na Zona Leste, no Dimitro, na área onde havia essa invasão, onde a invasão estava começando. Havia poucos barracos ainda, mas o pessoal tocando fogo na floresta, derrubando árvore, acreditando, motivado, volta a dizer, por essas lideranças de que vão conseguir alguma coisa. Mas um ano atrás eu estive lá e olha hoje a cena que a gente tem. Parece um cenário de guerra. Logo depois em que a cidade é bombardeada, logo depois que os tanques passam. É um cenário desolador. Infelizmente compartilhado por muita gente, a maior parte mulheres e crianças. Que cena triste e que cena terrível. A gente precisa, eu vou finalizar esse comentário falando o seguinte. A gente precisa de um trabalho intenso, como já aconteceu há cerca de oito anos atrás aqui na capital amazonense, de combate a essas lideranças danosas do mercado da invasão de terra. Naquela época, eu lembro bem, porque eu cobria exatamente esse tipo de situação, reintegração, as principais lideranças foram investigadas e presas. E pagaram o preço por motivar pessoas a desesperança, porque não se motiva a esperança não. Nesse caso aqui, se motiva a desesperança, porque geralmente essas terras ocupadas vão passar por um processo de reintegração. Foi-se o tempo que se tinha a chamada terra devoluta, que não é de ninguém. O que não é de ninguém é do Estado, é da União, é de todos. E dessa maneira precisa ser administrado com responsabilidade. Portanto, chega disso. Chega de Manaus crescer à sombra de um mercado criminoso e clandestino, que vai onerar aos poucos os cofres públicos, porque será necessário construir escola, será necessário construir postos de saúde. E já tem muito bairro, tem 20 anos e que não tem essa infraestrutura. Imagina quem for começar a vida nesse momento em uma área como essa. É difícil, mas precisa ser combatido. E essa resposta precisa ser dada pelos órgãos de segurança pública. Precisam, literalmente, penalizar, colocar na cadeia os responsáveis por levar ao coração dessas famílias a desesperança, o trauma de ver uma casa, um pequeno patrimônio que seja destruído em uma reintegração de posse. São 11 horas e 56 minutos, você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Quero lembrar dos números do agora. 3307-3951 e 3307-3952. Daqui a pouco vou falar ao vivo por telefone com a comunidade São João do Tupé, porque tem festa, meu amigo. Fim de semana é de festa, na comunidade São João do Tupé, tá brincando, é? Tem torneio de pênalti, tem tudo mais. Daqui a pouco vou trazer os detalhes. Enquanto isso, Marcia Lasmar tá chegando com dica especial. Amara, olha só, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muita dor nos ossos. Minha médica diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Na televisão eu vi uma propaganda calcitran. Comecei a tomar calcitran, graças a Deus não sinto mais nenhuma dor nos ossos e pratico tudo quanto é esporte, gente. Graças ao calcitran eu sou outra pessoa, uma pessoa feliz e de bem com a vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Ainda nesta edição vamos falar sobre a enchente aqui em Manaus, como é que está o nível do Rio Negro, se está estabilizado, como vem sendo esse processo de estabilização que marca para a gente o fim da cheia na região do Rio Negro. São 11 horas e 58 minutos por falar em cheia e região do Rio Negro. Nós vamos falar ao vivo com a dona Miriam, que está à linha do programa da comunidade. E falo da comunidade São João do Tupé, porque vai ter festa no Tupé, é isso mesmo, dona Miriam? Caiu a ligação? Vamos refazer a ligação para a gente falar direto com São João do Tupé, que está em festa. A festa especial que reúne as comunidades. Já convido você que está aí do outro lado para participar dessa grande festa. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre isso. Corre para cá, vem para cá rapidinho. Corre, vem correndo mesmo. O que você fazia sentada ali? Descansando, Amaral. Descansando? Amaral, a coisa foi tensa. E aí, como foi enfrentar a balança? Não, foi péssimo. Eu acho que é pior, eu preferia uma porrada da Ju. Sério? A Ju Moura. Eu acho que você preferia a balança. Não pega aqui não, Amaral, porque aqui tem um flanco. Acho que você preferia a balança. Aqui tem um flanco enorme, uma coisa assim, Amaral, eu vou te falar, eu vou fazer dieta, viu? Que conversa. No próximo Rei da Céu, eu vou pesar 55. Eu estou bem, Amaral, eu estou vendo uma correria danada. 55 não vai. 60 está bom. Não, 60 também não, está bom, 65 e meio. Está bom, 65 e meio. Zero esse meio aí que é da roupa. 11,59, daqui a pouco eu e Marcelo Asmai estamos de volta trazendo para você informações direto da cheia do Rio Negro e também lá de São João do Tupé. A gente vai com as imagens da Marcelo Asmai encarando a balança hoje. Eita, pesagem. Olha que disputa legal. Coloca a imagem aí para a gente ir para o intervalo, diretor. Nossa senhora. Coloca a imagem aí na tela. Ei, Marcelo Asmai, enfrentando a balança, falando com o Samy Dias. Foi uma dureza. Olha aí, Marcelo Asmai. E eu me divertindo, eu me divertindo aqui do outro lado. Amaral, foi só tu para fazer isso comigo. Mãe, daqui a pouco eu quero saber qual é a diferença que faz você entrar na balança com um pé só. Eu estava esperando que esse pé não pesasse. Você subiu na balança com um pé só. Eu fiquei só com o... Igual o Socor quando dorme. Porque eu queria que esse pé não pesasse. O tarde eu não ganhava um quilo com esse pé, entendeu? Mostra aí a técnica da Marcelo Asmai para entrar na balança, para subir na balança. Meu Deus do céu, muito pesada, senhor. Volta para cá, volta para cá. Olha aí. Mostra um detalhe aí. O equilíbrio de Marcelo Asmai. Ah, se mostrasse o pé. Se mostrasse o pé. É o pé. É o pé. Vai, Marcelo, aí... Igual o Socor quando dorme. Joga o sapato. Tem efeito. Joga o sapato. Tem efeito, Marcelo Asmai? Tem efeito nenhum, Amaral. Não valeu de nada. Não adiantou muita coisa. Quando eu pisei, que eu potei o outro, deu a mesma coisa. Está tudo bem em cima, Amaral? Está tudo ótimo. Daqui a pouco deixa eu falar uma coisa. A gente vai ter um desfile especial aqui com modelos plus size. É uma nova maneira da gente... É, Marcelo Asmai, olha que filme legal. Esse aí é o filme... Como é o nome do filme, diretor? Garotas Charmosas, não é isso? Garotas Formosas é o nome do filme que traz pra gente uma quebra de paradigma que eu acho muito oportuna. 12U, Marcelo Asmai... Também acho. Também acho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.